A Polícia Militar, reafirmando o seu compromisso com a legalidade e a transparência, pediu, nesta segunda-feira, a prisão preventiva dos oito policiais militares envolvidos na ocorrência do Jaçanã no último sábado. A Corregedoria já cumpriu os oito mandatos de prisão e os policiais serão encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes ainda nesta data.